Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá E cinco patinhos voltaram de lá